Olha, graça e paz que o Deus dos céus te abençoe no nome de Jesus. Eu sou o bispo Anselmo Félix e quero apresentar o Deus na minha vida. O Deus que está na minha vida faz milagres. Olha só esse milagre, acompanha aí, vamos lá. Como é que ela estava? Tem, 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 coloca aí. A gente pegou aqui e colocou a foto de como ela estava antes. Aquela primeira luz que eu pedi para você colocar. Coloca aí para a gente ver. Essa pessoa ali? Essa pessoa, só que a barriga dela ali não está tão grande, ela ficou bem maior. A Lia está mais ou menos assim, grande, né? Ela ficou bem grande mesmo assim, parece que explodiu. Quem está conseguindo? Olha ali. Aquilo ali é o que? Ela está grávida? A Lia está com barriga e d'água. Como é que é? Barriga e d'água. Isso, isso, como é que é? Ela já estava desenganada do médico. Já estava desenganada dos médicos? Estava já. E hoje, a gente tem, né? Agora, o depois. Cadê? Vamos ver como é que está o depois? Será que mudou alguma coisa? Será que mudou, gente? Cadê a barriga d'água? Olha aí para você ver. Agora ela está assim. Agora está perfeita. Está curada. Eu fiquei feliz demais de ver assim. Está curada. Olha aí para você ver, gente. Quando você tem acesso ao trono de Deus, até em sonho você é atendido. Amém, gente? Coloca o antes. Coloca do jeito que estava antes. Olha como é que estava antes. Um homem de Deus clamou por ela. E Deus foi lá e atendeu. Enviou um anjo lá e o depois. Amém. É maravilhoso demais, é ou não é, gente? Está feliz, seu Andes? Demais. Essas lágrimas? É de alegria. De alegria. Jesus está com muita emoção. Para quem me viu, ela sempre ouviu. Porque ela sempre soube. Sou de Deus que sempre. Foi desenganada pelos médicos. Desenganada. Se prepara. Porque você é o próximo a subir aqui em cima desse altar. Para contar o seu testemunho. E mostrar o antes e o depois. Está determinado isso. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Você viu aí esse testemunho? Da mesma forma também vai acontecer na vida de todas as pessoas. Que vão estar presentes conosco no Ministério Livres. Na Igreja do Ministério Livres. Dia 1º. Quinta-feira. Dia 1º de dezembro. Às 7 e meia da noite. Você que está sofrendo. Você que está doente. Você que está com problemas na família. Você que está com problemas no trabalho. Qual seja o seu problema. Nós estaremos na grande noite da revelação. Entregando para você o pão da revelação. A inveja, olho grande, macumba, bruxaria, feitiçaria, voodoo, magia negra. Esse mal, ele vai cair por terra. Então, dia 1º. Nós estaremos na cidade de Itaúna. Atenção, Itaúna. Olha, eu vou entregar para você o endereço. Olha só, anote esse endereço. Rua Mardoqueu Gonçalves. Número 205. No bairro Piedade. Na cidade de Itaúna. Atenção, Itaúna. Eu aguardo por você. Eu, juntamente com a minha esposa, pastora Josi. Juntamente com o pastor Marco Sena. Juntamente com a pastora Cleide. Nós estaremos em um mover profético de revelação. De cura. De libertação. Nesta grande noite. E eu espero por você. Eu espero pela senhora. Não falte. Para você alcançar o milagre. Só depende de você. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus.